E aí inscritos no canal, voltamos aqui para continuar o segundo vídeo da série de energias. Nós vamos falar um pouquinho, após a vinheta, sobre a energia eólica. Você conhece? Não? Conhece sim, né? Após a vinheta a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema. Roda a vinheta e bom divertimento a todos! Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a energia eólica conforme eu falei antes da vinheta. O que seria energia eólica? Energia eólica seria uma energia produzida pelos ventos. Ela é importante para o mundo? Sim, porque é uma energia renovável. E isso tem trazido modificações para o mundo? Sim, o mundo precisa de energia renovável. Como eu produzo essa energia? Simples. Eu preciso de grandes cataventos. Esse catavento é composto por uma hélice e essa hélice vai girar de acordo com o vento. Este vento que faz a hélice se girar vai fazer um gerador transformar este vento em energia. Bacana, né? No Brasil nós temos energia eólica? Olha, nós temos em pouca escala. Mas o lugar que existe mais energia eólica é no Ceará. Pois é, litoral, tá? E por que no litoral? Porque no litoral nós temos a maior quantidade de ventos oceânicos. Certo, pessoal? Interessante. Ah, eu preciso falar um pouquinho também sobre a eficiência dessa energia. Em muitos lugares, essa energia não se torna tão eficiente. Por quê? Porque se nós paramos para pensar, nem todos os locais conseguem receber vento de uma forma assim em abundância. Porque podem haver interrupções por causa de morros, podem haver interrupções por causa de prédios, podem haver interrupções por causa de montanhas, podem haver interrupções por vários aspectos, seja naturais ou seja artificiais. Pessoal, gostaram do vídeo? Não esqueçam de curtir e compartilhar nosso canal. É muito importante para que nós possamos continuar com o nosso projeto, tá? Não se esqueça, em 2018, dê um up nos seus estudos.